Só que, galera, voltando aqui, BratFriend, chegamos aqui no último episódio, né? E agora vamos continuar um pouco da história, né? Nós não necessitamos dar mais um break na história, pra dar um break no nosso bar. Cara, eu tô curtindo mais ficar jogando no mar aberto do que ficar fazendo parte da história diretamente, né? Fazer esse modo de história. Eu tô curtindo muito mais jogar um modo, um modo assim, sem muito compromisso. Jogar assim no modo mais, saqueando, é uma piada de verdade que você gosta de fazer. É muito divertido fazer isso, cara. Só que o governo... Olha que bonito, cara. Olha, aqui temos... Aqui nós temos... Ah, contratar com o guarda-costa. Não precisa de guarda-costa, não. Uma nova cidade. Eu guardo lá em cima. Eu vou livrar do guarda. Eu vou livrar do guarda. Olha, eu vou livrar do guarda. Eu vou livrar do guarda. E aí 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 O que é que eu estou lá, irmão? Eu agora, agora eu cansei usar a receita de mim. Eu sei o que é que eu faço chegar no lugar. A experiência anda na água. Estou lá, é má. Eu chego no meu exercício. É má. Eu estou lá. Eu vou te dar aqui. Eu sou a palavra. Eu queria sim. Como é que eu estou lá, eu estou lá o exercício. Eu estou lá atrás. Eu vou digitar o que é que eu faço chegar no resto do mundo. Eu vou falar que é isso que eu estou lá. Eu vou digitar a receita de um pouco o resto do mundo. Eu vou falar que é que eu tenho um pouco. Eu vou te dar aqui. é algo que você possa ser a gente antes de fazer tudo isso. Tem um momento que você quer saber se você for o meu filho e o meu filho de hoje, muito obrigado por ter com o seu filho e o meu filho, ou seja, o meu filho está aqui nesse processo de paz. A gente já fez um mundo de paz para a honra e estar feliz que ele desistou a criação de uma vida, que o que ele fez, como ela não fez o que ele fez, porque ela não fez, como ela não fez, e ela não fez nada, não fez nada, Então, ele fez o que ele fez, ele fez o que ele fez. Ele fez o que ele fez. O que é isso? e isso aí, você vê, e essa função, com isso aí. Eu acho que, eu não vou fazer isso com três, mas eu não vou fazer isso aqui. Em vai vir, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. E aí, o que é isso? É, é verdadeira. Isso é um momento de vista,量 é um momento. Vamos. Vamos. Para. Vamos. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 E tem outra minuta que eu acho que é assim. O que eu acho que é isso. O que é isso? que é um espaço para os recursos. Quem fez asません como nada nós vamos hoje era. Tchau. Tchau, tchau. Corta, eu vou fazer isso agora. Arsas, a gente, eu quero ver isso. Vamos ver, estou falando, agora é um pouco, nós estamos falando aqui com o meu seu próprio... mas estou falando aqui. E eu vou falar aqui com ele, então eu vou falar aqui com o meu irmão. Ele vai ter um espaço que está... Tem um tempo. Tem um tempo. É, o que é? É, o que é? E é, o que é? É, o que é? É. Então, vamos lá. Caralho. 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 Ato é uma? Eu estou jogando livro, eu estou olhando os caras e ouvindo os caras. Mas tem que ficar cheirando um lugar, só pós! Não vou ficar no lugar sem parar. Apenas dá a ilusão de uma situação com quem morreu, Bíblia. Obrigado. 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 E aí 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Caramba. 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 Tchau, tchau.